Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá amigos, olá irmãos que nos acompanham nesse canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Este nosso momento das reflexões diárias. É com muita alegria que nós trazemos o capítulo 90 do nosso livro, o Livro da Esperança. Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. O título é Hora e Segue. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Jesus. Esse trecho está em Mateus capítulo 6, versículo 10. Abre aspas. Os espíritos hão dito sempre. A forma nada vale. O pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Fecha aspas. Capítulo 28, item 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. O título desse capítulo, meus irmãos, é Coletânea de Preces Espíritas. E esse capítulo traz alguns modelos de prece, aonde cada um desses modelos tem um preâmbulo para nos orientar sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas intenções no momento de orar. Não é uma fórmula, mas é um estímulo para aqueles que não se acham em condições de falar com Deus, ou que não se acham merecedores e habilitados. É um estímulo para que nos encorajemos a iniciar e a efetivar, fazer parte da nossa rotina, do nosso cotidiano, esse momento de dialogar com Deus. Esse momento de comunicação é favorecer a nossa intimidade com o Pai. Vamos ver o que Emmanuel nos traz sobre isso. Nas lides do cotidiano, é imperioso recordes que a existência terrestre é a grande escola em que a dor comparece por essência do aprendizado e o obstáculo por lição. E, portas adentro do educandário, a prece por flama, por chama viva, será sempre fio luminoso, possibilitando-te assimilar a inspiração do Mestre a fim de que te não faltem discernimento e fortaleza, paz e luz. Não transformes, porém, a tua rogativa em constrangimento para os outros. Ao invés disso, faze dela o meio de tua própria renovação. Em muitas circunstâncias, solicitas a cooperação daqueles que mais amas na solução dos problemas que te apoquentam a vida e recebes indiferença ou perturbação por resposta. Não desfaleças, nem te magoes. Ora e segue, segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a compreender sem desesperar. Às vezes, nas agressivas dificuldades em que te encontras, aguardas a vinda de alguém capaz de aliviar o fardo que te pesa nos ombros e apenas surge, apenas surge quem te proponha de sabores e experimentos amargos. Não te aflijas, nem te perturbes. Ora e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a sofrer sem ferir. Deste longo tempo de abnegação aos familiares queridos, na convicção de recolher carinho e repouso na época do cansaço. E ouves, a cada hora, novas intimações à luta e ao sacrifício. Não te revoltes, nem desanimes. Ora e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a servir sem reclamar. Assumiste atitudes para fixar a verdade no respeito ao bem de todos, contando, por isso, com o entendimento daqueles que te rodeiam e viste a desconfiança sombreando a face de muitos dos melhores companheiros que te conhecem à marcha. Não chores nem esmoreças. Ora e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a esperar sem exigir. Em todas as provações, ora e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a sustentar a consciência tranquila no desempenho dos deveres que te competem. E, se pedradas e humilhações te constituem o prato descabido no momento que passa, ora e segue adiante. Lembrando que a criança pode revolver hoje o pó da terra em formas de fantasia e agitações de brinquedo. No entanto, de futuro, nos dias da madureza, há de tratá-lo com responsabilidade e suor. Se quiser obter agasalho e pão que lhe garantam a vida. Isso porque Deus é a força do tempo, tanto quanto o tempo é a força de Deus. Então, é muito interessante como ele vem nos falando, nos alertando para que a gente persista sempre e se esforce nesse exercício e na prática da oração. Ao invés de ceder a mágoa, acumular mágoa, ora. Ao invés de se deixar afligir e se perturbar, mergulhar em perturbações, ora. Ao invés de desanimar, se sentir abandonado por Deus, ora. Ao invés de reclamar e esbravejar, ora. Ora porque, assim como ele encerra aqui, né? Deus é a força do tempo, tanto quanto o tempo é a força de Deus. E aqui eu busquei no nosso livro A Psicologia do Evangelho, de Adenauer, Um trechinho sobre o Cristo. O Cristo, convidado a ensinar aos apóstolos como deveriam orar em face de constantemente recorrer a essa atitude, iniciou pela rogativa ao Pai, símbolo do self divino, a fim de que o ser humano entrasse sempre em contato com o seu princípio ordenador da evolução em estado de oração. O espírito melhor se comunica com entidades desencarnadas mais evoluídas que lhe possibilitam a percepção mais ampla de seus processos. A oração pode parecer mero recursos para momentos de aflição, mas, em realidade, é um eficaz instrumento para se entrar em contato com o inconsciente e suas potencialidades. Coloca o espírito em contato com sua essência divina, aumentando suas possibilidades de evitar as influências oriundas da obsessão espiritual. E Joana, falando ainda sobre oração, ela fala, quando o desespero de qualquer forma circunde a casa mental e o departamento emocional da criatura, cabe-lhe, na dificuldade de discernimento ou de dor em que se encontre, abrir-se a prece e pedir amparo a Deus, tocando-se de luz, porquanto tudo obterá e concedido-lhe será que pedir. Mas, meus irmãos, não esquecendo aqui essa frase de Emmanuel que fala sobre o tempo, né? Deus é a força do tempo, tanto quanto o tempo é a força de Deus. Então, que possamos confiar na providência divina e estabelecermos essa comunicação amorosa, íntima com o Deus e a nossa essência, a essência, o espírito que nós somos. muito obrigada, meus irmãos, a todos que nos acompanharam nessas reflexões a partir de O Livro da Esperança, que tantos ensinamentos nos trouxe e eu quero, neste momento, convidá-los a todos a nos acompanhar nas próximas leituras que serão oferecidas nesses momentos das reflexões diárias. Um abraço a todos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site.